É, os outros, os outros, os outros são um tratado. O que é que, o que eu fiz com a primeira regime que começou, vizinhos. Eu não tinha feito tudo, mas não tinha feito tudo. A pôd-se para você passar por aí, não? E assim, não é que eu não tinha de tegen-se. ela foi um para a finalizar o no o no. Ela foi um para o no e não era por mas. Ela foi um prazer tanto da deba. E por isso ela disse, ela foi um braço. A fim, ela foi uma cruzada, uma certa morte sim, mas é um triuado tanto. Ela foi um direito, havia colocado ele a culpura, porque ela pegava os colpiros e eu não queria mais. Ela foi um prazer alto para eles. E depois eu fiz assim. Eu brulhava. Eu brulhava. Eu brulhava, eu brulhava, eu brulhava. E a gente se conhece aqui. Ah! Essa cintura, mas... Porta, eu acupriava. Então, eu tenho duas quartias cantando assim. Eu tenho que sereninha ali. Duas portas. Da primeira... Da primeira... Eu tenho que sereninha. Eu tenho que sereninha. Eu tenho que sereninha. Ah! Ah! 3! 3! A todos eu tenho que sereninha para levar os braços. Eu tenho que sereninha todos os braços. Então, eu tenho que sereninha. é um menado, tem aqui o que é mãe? escuta, escuta o Zito olas e gosta ali ? não... olas e gosta de ir olas e gosta do panno Tchau, dito! Tchau, dito!